A Câmara dos Deputados Estaduais do Estado de São Paulo, e olha, parece que eles começaram já os mandatos a 100 por hora. As cinco primeiras comissões parlamentares de inquérito, ou seja, a CPI da nova legislatura de deputados estaduais de São Paulo, foram protocoladas na Assembleia Legislativa do Estado, a Alesp, na última sexta-feira, dia 24. Pelo regimento da Casa, apenas cinco CPIs podem ocorrer ao mesmo tempo. Os registros foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo nessa terça-feira, dia 28. Agora, cabe ao presidente da Alesp, o deputado André do Prado, do PL, de criar e instaurar as CPIs. Após isso, elas terão 120 dias para realizar as investigações, com prazo de prorrogação de mais 60 dias. As comissões devem ser compostas por nove deputados cada. As cinco primeiras comissões investigativas registradas foram essas aqui. Preste atenção, hein? Primeira, CPI da Enel, do ABC Paulista, do deputado Tiago Auriticio, do PL, que visa investigar falhas na distribuição de energia elétrica na região. Segunda, CPI. Dos golpes do PIX, do deputado Itamar Borges, do MDB, para investigar golpes envolvendo subtrações de valores por meio dessas transações bancárias e clonagem de cartões de crédito e débito. Terceira, CPI. Da transição de gênero, proposta pelo deputado Gil Diniz, do PL, para apurar a conduta de um procedimento realizado no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, da USP, para fazer transição de gênero em crianças e adolescentes. Quarta, CPI. Dos deslizamentos de terra da deputada Fabiana Barroso, do PL, com intenção de investigar quais políticas públicas foram adotadas e quais deverão ser aplicadas para prevenção e tratamento técnico das áreas de deslizamento em encostas no estado de São Paulo. E a quinta e última CPI que está sendo instaurada é a CPI da Epidemia do Crack, do deputado Paulo Correia Júnior, com o objetivo de investigar a onda de consumo e venda da droga no estado de São Paulo. Vamos começar aqui pelo Cido. Cido, você que está mais familiarizado com esse negócio aí de requerimento, CPI, investigação, enfim, né? Como é que você vê? E qual dessas cinco é que chamaram mais atenção? Como é que você vê essas cinco CPIs instaladas agora na LESP? Ô, Santiago, algo novo, né? As CPIs na LESP, no estado de São Paulo, assim, não se... Não vem falar tanto de CPI na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, né? Eu fiquei na Assembleia, eu trabalhei na Assembleia por cinco anos, eu fui funcionário da LESP, fui assessor de um deputado lá por cinco anos. E pouco se ouvia falar de CPI na LESP, né? Então, essa nova mudança aí de governo, né? Sabe que a LESP, ela tomou posse agora, né? A posse foi a última, o parlamento a tomar posse no Brasil, foi agora, dia 15 de março, né? A Assembleia Legislativa teve uma nova posse. Mas o que me chamou a atenção foi essa CPI da ANEL aqui, que fala do roubo de energia, né? No estado, é algo que... Preocupante também pra gente, né? Essa situação do PIX também, essa CPI de golpes no PIX aí, é algo que se precisa fazer, né, Santiago? Pra esclarecer muito bem também, porque é o seguinte, né? Hoje, a maioria das pessoas tem tudo no celular, né? Tudo tá no celular. Então, você imagina que o PIX tá aberto aqui, pra quem tem, né? Eu não tenho. Eu não tenho PIX. Deixo bem claro, não tenho. Mas é um problema muito sério, né? Então, há de se investigar, sim. Não entendi por que tem que se abrir essa CPI, se eles podem fazer através de requerimentos, né? Chamar aí os bancos, as agências de banco, pra esclarecimento em relação às... As ações tomadas em relação ao golpe do PIX. As companhias de energia também, elas poderiam ser convocadas pra prestarem contas a respeito do desabastecimento de energia no estado de São Paulo também, que é algo que vem acontecendo com muita frequência, na verdade, né? Então, é muito estranho, né? Porque faz... Não tem 15 dias que essa nova Câmara tomou posse e já tá todo vapor ali. Cinco CPIs é CPI também. Possa ser que... Era bom que os deputados federais eles tivessem a mesma linha, né? Mesma ênfase aí pra investigar as coisas que estão acontecendo no Brasil aí. Então, querendo passar aí por cima de tudo. Bom, e nós vimos aqui nas imagens, eu já acho que a produção vai colocar de novo pra gente, esse alvoroço todo eram justamente os deputados estaduais, porque foi uma confusão tremenda, né? Inclusive, parece que nós estamos vendo aqui... O Suplicy. O Suplicy parece que andou furando fila pra poder ler o recurso dele. Enfim, aí teve esse alvoroço todo, porque ele furou fila, o pessoal começou a falar, já estão começando a reclamar. Não, mas eu tenho 80 anos de idade, eu tenho preferência, isso aí é lei. Quer dizer, dentro da LESP, né? Ele pôs essa postura aí, teve que vir lá a segurança, aquela coisa toda, aí o pessoal já começou a pressionar mesmo, né? Cada um do seu jeito, a CPI que mais estava ali na pauta. E o Conde, o que o Cido falou, uma coisa muito importante, né? Que eu também, primeira vez que eu vejo ser instaurada uma CPI na LESP, né? No caso, os nossos deputados estaduais. Como é que você vê isso? Eu vejo com bons olhos. Eu vejo com uma grande satisfação. A política mudou, né, Santiago? Não dá pra gente imaginar aquela velha política coronelista. Hoje, ao se descobrir tanta corrupção nos governos anteriores, tanto desvio de dinheiro, tanta apropriação indébita, a população acordou, né? Verdadeiramente acordou. E eu acho que agora a gente está cobrando cada vez mais e fiscalizando cada vez mais. A CPI nada mais é do que uma confirmação dos fatos para buscar encontrar resultados positivos. Então, a CPI da Enel, por exemplo, que é relativa à energia elétrica, há denúncias muito sérias aí de que houve desvio, não só de energia, como roubo, como apropriação. Então, é importante dar uma levantada nessa área, notadamente para o pessoal do ABC que sofreu com isso. O golpe do PIX, o banco, é uma empresa que presta serviço à comunidade. O banco, embora seja autônomo, era uma prestadora de serviços porque é ela que regulamenta. Quando há um golpe, é para apurar para que não aconteça mais. Então, é importante essa CPI também. Transição de gênero. Imagina que uma criança ou um adolescente vai fazer uma cirurgia sem ter a maioridade estabelecida, decidindo para trocar de gênero sexual, gênero... É uma coisa meio maluca. Então, alguém tem que realmente verificar isso, porque nós não estamos ainda vivendo num mundo de loucos. Vivemos num mundo de pessoas normais. Quando acontece um caso desse, é que se apurar. Tem que ter responsabilidade. O responsável tem que ser punido. As áreas de delizamento é o que aconteceu em São Sebastião recentemente. Por que os prefeitos fazem vistas nossas? Como fizeram no Guarujá há pouco tempo atrás, quando houve aquele deslizamento enorme no Morrinhos, agora lá em São Sebastião, a gente não pode... Autoridade pública tem que ser autoridade pública 24 horas por dia. Está em área irregular, está em área de risco, tem que tirar e tem que se responsabilizar. A CPI nada mais é do que criar responsabilidade. Falar, seu prefeito, está sendo caçado, está sendo afastado porque não tem competência gerencial e gestional. Ou faz direito ou não faz. E a última, da hipnemia do crack, é uma coisa que, pelo amor de Deus, a gente faz vistas grossas a isso, mas as drogas estão tomando posse da nossa sociedade. É muito raro. Olha, eu moro na Ilha Porchat, todo mundo sabe, é invariável. Todos os dias que eu subo a Ilha Porchat, sentir aquele cheiro estonteante de maconha. As pessoas ficam loucas por tabela. E o pior não é isso, é você andar ali perto do mercado municipal em Santos e ver aquele monte de consumidores de droga andando como se fossem zumbis. Ou como já vi, inclusive, na entrada de São Vicente, um grupo estranho, umas pessoas que ficam meio zumbizando. Ou seja, para se ter esse mercado tem quem consuma, tem quem venda e aí há que se ter uma posição dos deputados para que a polícia haja, para que o judiciário haja, para que o serviço público e para as prefeituras hajam, criando clínicas de recuperação, tentando encontrar, digamos, trabalho para essa gente, ocupação e acompanhamento psicossocial. Eu aplaudo qualquer CPI, acho que tem que ser passado a limpo, sim. A nossa política tem que ser passada a limpo, não dá mais para ficar vivendo como a gente vivia antes. Eu acho, claro que eu não quero dizer que é bom isso. Eu estou vendo na França, Santiago, Marcelo, vocês têm vindo o que tem acontecido. Na França, por exemplo, tem tido protestos violentos e veementes, porque o presidente resolveu aumentar em dois anos o tempo de aposentadoria. Era 62, parece que passou para 64. Aqui no Brasil, nós aumentamos numa talagada só, de 60 para 65, e ninguém fez nada. Por quê? Mas o povo não estava politizado. Hoje, a coisa é diferente, eu torço para que continue assim. Todo mundo tem que cobrar tudo. É nosso dinheiro, nosso imposto, e nós merecemos qualidade de serviço. É isso que eu tenho de opinião, viu, Santiago? Obrigado.